A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos na tarde de quarta-feira, 8 de junho. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 88. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcionou Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Rota, os conselheiros substitutos Flávio Muna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.